Música Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva de Antimão, grato pela sua audiência. O programa de hoje é um programa bastante especial. Nós vamos falar de um assunto que a TV Assembleia vem abordando reiteradas vezes, que é a educação. A educação sobre um aspecto diferenciado, os desafios da educação na era global. E para falar deste tema, nós temos aqui o prazer, a honra de receber, ele que é o Dr. Anthony Oliver Fischer. Ele é diretor executivo da University of West Indies. Ele é professor também na China Institute of Information Technology. Falei certinho, professor? Falo. Bem-vindo, grato pela presença. Obrigado. Também nos acompanha na entrevista o jornalista Francisco Espinova. Bem-vindo, Francisco. Obrigado, Cláudio. Obrigado a você que nos acompanha. E falar sobre educação, Cláudio, é sempre fundamental para todos nós, tanto aprendermos, quanto podermos cumprir um pouco da nossa missão aqui, enquanto emissora pública, e transmitir informações de qualidade para as pessoas. Sim, Francisco, a gente tem evitado, vocês que nos acompanham sabem, a gente tem evitado de fazer aquele texto de abertura e ler, mas, assim, eu peço a licença de vocês para poder fazer isso, para apresentar adequadamente o professor, para vocês terem ideia da importância do nosso entrevistado e da perspectiva que ele tem de mundo, e que isso pode despertar ainda mais o interesse de vocês para acompanhar essa entrevista que pode ser tão rica e útil, né? da nossa compreensão da educação e dos paradigmas que precisamos enfrentar e avançar. O professor Anthony Oliver Fischer, ele tem doutorado em tecnologia da educação, mestrado e mestrado, né? Em rádio e televisão pela Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos. Ele fez o curso de especialização em filme pela WNET Film School, de Nova York. Especialização em comércio internacional pelo Office of International Trade, no Washington, D.C. Graduação em História pela City University of New York. É atual diretor executivo do UWE, que é University of West Indies. E o departamento é China Institute of Information Technology. Foi diplomata de carreira, aposentado. Trabalhou de 1983 a 2008 como diplomata no Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos. Tendo servido nos seguintes países, provavelmente outros, talvez, né, professor? Mas, Filipinas, Haiti, Espanha, Brasil, África do Sul, Moçambique, Jamaica, Etiópia e Barbados. Bom, professor, o senhor, assim, pelo que a gente vê, conhece o mundo, né, as diferentes culturas. E essa perspectiva de mundo, né, que o senhor traz, é interessante pra gente entender um pouquinho mais. E, quem sabe, aprender, obviamente, com o senhor, quer dizer, os desafios da educação global. A educação é um pilar, é uma base de qualquer nação que se pretenda ser desenvolvida, né? Como que estão esses desafios? Eles são comuns aos diferentes países? São desafios específicos, singulares? Como que o senhor vê isso? Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. A primeira coisa que eu aprendi nessa larga trajetória é que o conhecimento não se baseia só em uma cultura. O conhecimento não só existe nos Estados Unidos, na Alemanha, nem na Austrália. O conhecimento é geral. Então, você se limita se você só fica na sua. E, hoje em dia, há alguns desafios da educação internacional por causa dos vários polêmicos que estão circulando no mundo. A ideia entre as nacionalistas e os globalistas. Muitas pessoas, várias pessoas acham que o globalismo não serviu pra nada. e outros acham que precisa recolher no seu próprio âmbito nacional e daí você influi no mundo. Mas isso está indo contra a trajetória da história, porque a globalização não vai frear. Você tem essa questão, por exemplo, da administração atual nos Estados Unidos que pensa em America First. Você tem, por exemplo, os ingleses que pensam no Brexit. Você tem a Hungria, por exemplo, que se impõe dentro da universidade, da European University, que vai mudar para a Viena por causa das razões dos ultradiretistas. Essas são condições que influem na taxa da internacionalização. Mas, ao meu ver, isso também vai passar. E o desafio para as universidades e as escolas e os governos é como controlar isso. Porque a única coisa que vai melhorar a qualidade e a relevância da educação é como se está voltada ao âmbito internacional. Quando a gente olha esse movimento de retração, ele vem um movimento de expansão e retração. Abre e fecha fronteiras. É o pulsar do coração. É exatamente isso. É inevitável. É o pêndulo da história. É o pêndulo da história. Sem dúvida. Mas isso é uma coisa que você disse que é histórico. Houve uma vez, por exemplo, eu falo da Grã-Britânia, porque eu sou do Caribe, ex-colônia britânica, na pós-guerra, eles precisavam muito de nossa ajuda, enquanto trabalhadores, enfermeiras. E precisavam do nosso conhecimento. Então, nove barreiras foram levadas para a Inglaterra, todos os jamaicanos, depois da guerra. Depois, quando começaram a fechar de novo, eles, bom, não vou dizer que eles queimaram os arquivos, mas perderam os arquivos, essas pessoas que eram cidadãos da Grã-Britânia na época, e começaram a expulsá-las. Felizmente, o governo britânico fez uma coisa, eu acho, muito justa, e agora estão tentando consertar a situação. Mas isso é só um exemplo desse tipo de fluxo e refluxo. Professor, eu queria colocar uma pergunta, até um pouco simples, mas para saber o quanto isso pode influenciar. A gente está conversando aqui sobre desafios de uma educação global, etc. E eu queria colocar sobre as barreiras. Quais são, na perspectiva que o senhor traz, as principais barreiras para que localidades distintas, diferentes e distantes, consigam se apropriar e participar desse movimento de globalização? A língua, por exemplo, seria uma delas? É fundamental, por exemplo, conhecer o inglês, ter um domínio correto? E quais outros, ou não? Eu acho que as barreiras são principalmente mentais. Eu acho que são as coisas impostas por dentro, ou impostas por causa de desconhecimento, pavor. Porque hoje em dia, por exemplo, toda esta globalizada, vivemos um tempo maravilhoso em que as tecnologias nos abrem tudo. Então, falando em línguas, o que poderia ter sido visto como uma barreira, agora é uma facilitadora. A tecnologia permite que as pessoas possam ter lições de português, de inglês, o que for, na mão. Então, há um momento em que precisa estudar, não tem que sentar na aula. E essa professora, a professora, está em Espanha, ou aqui mesmo, em Cuiabá. Então, eu sei, eu entendo o que as pessoas acham que a língua é uma barreira. Mas, anos atrás, houve esses American Corners aqui, por todo o Brasil, ensinando inglês, ok? Agora você tem os institutos confusianos, que estão levando as línguas para sociedades onde não tiveram antes oportunidade. Eu sou otimista nesse lugar. Eu achei interessante o senhor falar que a principal barreira é mental, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que foi à China já umas seis vezes. Ele não fala nada de inglês. Mas ele tem o Google Translate. Então, ele chega lá, ele fala no celular. Exatamente. Pronto, resolvido o problema. Às vezes, o que precisa é a cara de pau. Como a gente fala em português. Mas você ilustra muito bem o que eu faço. Acabei de voltar da China. Três semanas eu estava aqui. Eu estava em Shanghai. Ok, eu vou para a China com certa frequência. E eu chego lá, eu aprendo o metro, ok? Que é fácil. Barato também. E eu não uso o Google Translate, eu uso o Baidu. Porque lá facilita para mim. Aí, as coisas que eu preciso realmente, eu coloco em inglês, porque é a minha primeira língua. Eu coloco na cara. E eu não tenho problemas. Assim que você sabe, onde está a sua hotel, tem o cartão do hotel. Como manusear no metrô. É bom. E você estaria muito surpreso. Quantas pessoas ajudam você? Mas eu tenho sido ajudado. Me lembro, eu estava em Nandinho o ano passado. E saí do metrô. Era escuro. Eu e minha mulher. E saí de uma dessas saídas alternativas. E eu fiquei, virado. Um homem passou meia hora andando com a gente até nosso hotel. Então, esses favores, eu acho que pode ser normal, mas é exagerado. Outra coisa interessante, o Francisco está ali coçando para fazer pergunta. Mas eu estou pensando aqui, do ponto de vista de uma educação global, a gente tem que falar de uma educação para o ser humano. Certo. E o ser humano americano, jamaicano, africano, da África do Sul, Moçambique, não importa. Ele tem demandas diferentes, ou não? Olha, na minha experiência, as pessoas do mundo inteiro querem que seus filhos vão para a escola, querem que eles tenham uma profissão, querem que eles se casem bem, que ficam fora do cárcel e que dão netos. Isso é comum, o mundo inteiro. Os resíduos comuns, né? Não, realmente, todas as sociedades querem, eu já morei em várias partes desse planeta. Então, enquanto as necessidades humanas, o Maslow, psicólogo americano, há muitos anos atrás, estabeleceu. A pirâmide. A pirâmide. Já está estabelecida. Comida, depois chega... Segurança, etc. Exatamente. Chega um certo senso de rectitude, o que seja. Mas eu não vejo grande diferença. Eu falo idiomas diferentes, uso tempero diferente. Mas as necessidades básicas são elas. Mas, obviamente, sociedades tendem a colocar um peso maior na educação. Várias sociedades valorizam, primorizam a educação mais que outros, investem mais. Mas é tudo igual. Voltando a falar dessa questão da educação, eu estava até com outra pergunta engatilhada aqui. Mas o senhor falou da educação em pesos diferentes nas sociedades. Aí eu me lembrei de outra pergunta que a gente tinha até preparado junto, né, Cláudio? E queria saber, professor, o que exemplos de países que estão muito à frente do Brasil, em termos de resultado da educação, o que o Brasil pode aproveitar, pode tirar desses países? Por exemplo, China, Estados Unidos e outros exemplos que a gente tem. Bom, isso é uma pergunta para a ministra da Educação. Mas eu diria que, primeiro, não é a minha ideia, coisa que eu já li, vejo em outros aviços a largo tempo, que o Brasil tem que investir na educação de todos os seus cidadãos. Porque se o poder, se o futuro, é como educar todos os brasileiros. Tendo isso, é uma melhora enorme. Então, essa é a primeira coisa. Quando é uma escola, a MAPA tem a formação igual que é uma escola em Santa Mara, em São Paulo. Absolutamente. Obviamente, tem pontos de excelência em cada país. Pontos de excelência. Eu não vejo o Brasil como uma Finlândia. A Finlândia tem 5 milhões de pessoas. Elas têm uma base social diferente, políticas públicas diferentes. Mas cada país tem sua educação, no sistema de educação, pontos que podem ser úteis para outros lugares. Então, o essencial, para mim, é que a gente aprende de todo mundo. E o essencial na educação hoje é mais a capacidade de ler, compreender, interpretar, fazer contas, ou a capacidade de ensinar a pensar de uma forma diferente. Eu acho que é o último. Que as pessoas não regurgitam fatos e dados, mas como, como você disse, pensar diferente. Como integrar informações para criar uma nova realidade, um novo entendimento. E isso é um grande desafio. Sobretudo com a complicidade do mundo. Sim. Absolutamente. Quando a gente pensa no mundo contemporâneo, a gente está com a possibilidade de portas para qualquer lugar do mundo. Hoje, o sistema educacional brasileiro, por exemplo, ele não permite muito a entrada das universidades americanas no Brasil. Há uma certa restrição. E aí a gente fica se perguntando, no Brasil, por exemplo, se eu abrisse as portas para Oxford, Harvard e tantas outras universidades, para colocarem os seus cursos online aqui de maneira discriminada, eu não estaria matando a educação brasileira em função de que as pessoas vão procurar as universidades com o maior gabarito, vamos dizer assim? Bom, felizmente os Harvard e os Oxford do mundo são limitados para a demanda de educação. Mas eu diria que abrir as portas para a educação transnacional, que está acontecendo, realmente, é uma coisa boa. Porque você vai ter benefício do melhor do conhecimento do outro e você vai poder vender seu próprio peixe também. Então, eu não acho isso temido. E com a concorrência, porque haverá concorrência, as coisas tendem a melhorar. Eu me lembro, anos atrás, muitos anos atrás, quando a gente poderia até pagar 3 mil dólares por um telefone. E você é jovem, você não lembra. E se os seus pais falaram para você... Eu me lembro, porque eu só sou careca. Mas, imagina, hoje em dia você tem a concorrência de empresas chineses, finlandeses, o que seja, e é melhor para todo mundo. Eu vejo a mesma coisa na área de educação. Porque, volto a dizer que o conhecimento não vem somente do norte. O conhecimento é globalizado. E a mais oportunidade que está para os cidadãos, o sofrer desse conhecimento, é melhor para todo mundo. Professor, por que que, na experiência que o senhor tem, de ter vivido em tantos países e, inclusive, ter servido aos Estados Unidos como embaixador, por que que a educação pública de base americana é tão boa, ou se realmente é tão boa, mas para nós, a imagem que a gente tem é essa, de que é tão boa. E no Brasil, nós ainda temos esse desafio ao qual o senhor se referiu aí, de educar todos os brasileiros e de uma forma adequada. Bom, eu posso te dizer primeiro que a educação estadual nos Estados Unidos tem uma história, uma referência histórica. Eles tiveram, eles foram formados, como chamaram em inglês, Land Grant Universities. Os estados deram terreno e construíram essas instituições para ajudar a apoiar o crescimento dos estados. Precisavam do conhecimento de pessoas formadas. Então, houve esse tipo de impulso no início, que depois começaram a criar pontos de excelência. Áreas, por exemplo, que criaram agriculturas, que tiveram agricultura como base econômica. Então, essas escolas se especializaram muito nisso. E se há essa excelência, e também há desafios, isso é devido a esse início histórico. O que é o nosso grande desafio na educação pública nos Estados Unidos, de universidades agora, é que vira extremamente caro, extremamente caro. O ensino superior nos Estados Unidos. O ensino superior. Aí eu vou inserir agora, eu vou inserir, porque a minha mulher é doutorada da USP. Fantástico. Ela é excelente. Ela tem um renome internacional. Ela vai publicar agora, daqui a pouco, uma bibliografia da Milton Gonçalves, entre outras coisas que ela faz. Formação excelente. Eu não diria que a educação pública brasileira é tão mau. Aliás, eu vi recentemente que houve mais universidades que foram construídas, mais investimentos na educação. Então, qualitativamente, os brasileiros formados, eu não vejo o americano tão superior. Professor, isso é interessante, né? A gente pensar assim, quer dizer, o ensino no Brasil, o ensino público, o melhor ensino público é superior. Então, nós temos ótimas universidades, realmente, as universidades públicas, em tese, 90% são melhores do que as universidades privadas, né? Mas nós temos um problema de base, quer dizer, que é essa inclusão a que o senhor se referiu, quer dizer, fazer um ensino de base que inclua a todos e que, de fato, ensine, não só ler e escrever, mas também fazer essa correlação do conhecimento. E nos Estados Unidos, teoricamente, pelo menos olhando de fora, a base é uma base forte. Não, a base não é uma base forte, realmente. Temos, realmente, buracos e falhas. Por exemplo, nós temos programas que se chamam Head Start, que ajudam crianças pobres para ter o básico, inclusive comida, para poder entender as lições. Não, 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 tem muitos problemas aí para serem enfrentados. Mas eu diria, no caso do Brasil, é que há uma coisa lá fora, é a concorrência global. E se você entrar nessa guerra, você quer entrar com todos os recursos possíveis. Não pode entrar só com a metade da sua população. Se a outra metade é só dependente e você não está formado, você não vai ganhar ao nível que deve ganhar. Então, é uma coisa estratégica para instituições como este parlamento que decide políticas públicas. É puramente estratégica. Estamos entrando nessa guerra para ganhar. Nossos filhos vão falar chinês. Eles vão saber do mundo lá fora. Eles vão ter as melhores tecnologias de inteligência artificial. Eles vão entender o que é o Big Data. Por quê? É estratégico? É necessário? Não é o estado da mexerina, não. Olha, o papo está ótimo. A gente precisa fazer um intervalo. A gente vai para o intervalo. Nós estamos conversando aqui com o professor Anthony Oliver Fisher, ele que é doutor, diretor executivo da University of West Indies. E a gente vai e volta rapidinho. Eu também quero continuar, mas a gente tem que cumprir a tabela. Fica conosco. A gente vai para o intervalo. Fica conosco. A gente vai para o intervalo.